Beleza, beleza, meus nobríssimos campeões! Alô vocês! Você que já é inscrito aqui do canal, gratidão! Muito obrigado, meus queridos! E você que é novo por aqui, vai assistindo, vai observando o vídeo, porque se você gostar e quiser se inscrever, seja bem-vindo! Este canal aqui é o canal Numismática R Santos, e aqui, Aldo Santos falando! Meus amigos, eu gostaria de fazer um convite especial, sim, para um nobre evento! É o 24º Congresso Brasileiro de Numismática, que vai acontecer agora, de dezembro, do dia 10 ao dia 12 de dezembro. Vai ter exposições, palestras, lançamentos, homenagens, mesas de comercialização, vai ser top das galáxias, campeão! O evento é aberto a todos, claro, com controle de entrada, seguindo as normas de distanciamento social. Anota aí o endereço, anota aí direitinho! Vai lá! Rua Martins Fontes, número 71, centro de São Paulo, no novo Hotel Jaraguá Conventions! Ok, meus queridos? Fechou, nobrezas! Para mais informações, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo, sobre este evento, que você pode, inclusive, acessar pela internet! Meus queridos amigos, hoje nós vamos falar desta moedinha aqui, olha, desta princesinha do real! A moeda do beija-flor! A moeda de um real em comemoração aos 25 anos do plano real! É tida como uma das mais belas, lindas, já fabricadas do real, viu? Muito top! É linda mesmo! E olhem só, quando eu vi o seu valor atualizado agora no catálogo, eu fiquei, assim, admirado, porque está subindo muito rapidamente o valor desta peça catalogada! Esta moeda teve uma quantidade fabricada baixa! Foi de apenas 25 milhões de unidades fabricadas! 25 milhões é em alusão aos 25 anos do plano real! Meus amigos, esta peça aqui, se ela tiver qualquer defeito de cúnio, o mínimo que possa ser, já agrega um bom valor! Por quê? Porque esta moeda é uma das mais queridas do real! E a tiragem dela foi baixa! Olha, o que muitas pessoas me perguntam é se já encontraram destas moedas do beija-flor bifaciais! Meus amigos, é o seguinte, uma fonte bem segura me contou de que teria, teria, porque eu não vi nenhuma, essa mosquinha branca eu não vi ainda, teria registro de 4 moedas bifaciais do beija-flor, viu? 4! Mas também não sei quem tem, só ouço falar, é como caviar! Mas vê bem, meus queridos, qualquer defeito, conforme eu havia falado para vocês nesta peça do beija-flor, de 25 anos do plano real, já agrega valor, viu? Eu acredito que se tiver apenas reverso, um pouco inclinado, já agrega valor também! Mas o que eu quero falar para vocês é esta mesma moeda aqui do beija-flor, 25 anos do plano real, com ela reverso invertida, ok? Então é deste jeito aqui que eu quero falar para vocês, está catalogado, mas antes de eu mostrar, eu quero falar para vocês, se vocês fizerem o giro assim, este beija-flor tem que estar assim, no resultado final do giro, E se vocês fizerem o giro assim, o beija-flor tem que estar normal, tem que estar assim, para ser considerado o reverso invertido, fechou? Agora, sem perca de tempo, vamos logo ao catálogo mostrar para vocês! Aqui nós vamos precisar do catálogo ilustrado, viu? Deste aqui, Moedas do Real, 1ª edição 2021, Erros e Variantes, do Lucimar Bueno e do nobríssimo Edil Gomes. Está aqui, meus amigos, um exemplo das moedas rotacionadas aqui em relação ao anverso, muitos conhecem como reverso invertido, está aí, vocês estão vendo um exemplo do Juscelino, estão vendo um exemplo também do BC 40 anos, e aqui o outro exemplo que é a moeda de 1 real em comemoração aos 25 anos do plano real, está aí. Então, reverso rotacionado em relação ao anverso, popularmente chamado de reverso invertido. Cada uma destas moedas são de valores diferenciados. Vamos ao valor específico desta aqui, de 1 real do beija-flor. Olha só, meus queridos, está aí, moeda do beija-flor, 25 anos do real. Olha o seu valor, olha o seu valor, olha aí, olha, R$ 450, meu amigo, eu acompanhei o valor desta peça aqui, quando valia R$ 300 para reverso invertido. Olha só, os valores delas seriam o mesmo, tanto para reverso horizontal, quanto para reverso invertido, ok? Então, olha só, eu acompanhei o valor de R$ 300, depois subiu para R$ 350, já está em R$ 450, conforme vocês estão vendo aí. A do beija-flor de reverso invertido. Aí, R$ 450 é um bom dinheiro, não é? Agora, deixe nos comentários aí, você venderia se achasse, recebesse ela de troco com reverso invertido? Deixe aí nos comentários para mim ficar sabendo. Falar nisso, mandar um alô e um abraço especial para o meu amigo Zé do Vale, que tem muitos sachês. É o rei dos sachês do beija-flor. Ele tem muitos sachês. E nestes sachês, eu acredito, deve ter reverso horizontal, reverso invertido, porque teve muitas pessoas que guardaram os sachês destas moedas de 1 real do beija-flor. E achar ela de reverso invertido, horizontal, que seja flor de cúnio dentro do sachê. Aí é top das galáxias, meu amigo. Então está aí, meus amigos. Vocês sabem que é possível sim encontrar estas moedas, tanto de reverso invertido, como de reverso horizontal, ok? Então não perde tempo não. Se você tem alguma destas moedas, faz o giro aí para ver se ela tem mesmo reverso invertido ou reverso horizontal, ok? Meus queridos, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Olha só, não esqueçam, todo domingo para vocês tem vídeo surpresa para vocês concorrerem. E por falar nisso, o nosso amigo Márcio postou lá um vídeo no canal Moedas Raras. Parece que quem compartilhar lá mais um vídeo vai ganhar artigos colecionáveis, ok, meus queridos? Não esqueçam também do nosso amigo Raí do canal Veio Pará em Minhas Mãos. Vamos ajudar ao nobre amigo a chegar a 100 mil inscritos. Tá pertinho, tá pertinho. Com a ajuda de vocês, ele vai chegar lá. Fechou, campeões. Valeu, meus queridos. E eu vou ficando por aqui, nobrezas. Forte abraço no coração. Aldo Santos ficando por aqui. Valeu, campeão. Tchau.